Isso, chega próximo. Isso, pode chegar próximo, meu aparelho. O que acontece aqui, ó? Luz, que é... O que foi, moço? O aparelho aqui, você vai chegar próximo aí? Nossa! Cara, foi o vermelho, velho. Beleza. Aqui é o Marcos, galera, do Fundo de Lendas aí. Trazendo mais um vídeo pra vocês aí hoje. Beleza? E o vídeo que eu vou estar trazendo aí, galera, é um vídeo onde eu vou estar levando um amigo meu, né? E o filho dele. Que eles estavam querendo ir nesse lugar, na parte da noite, lá aventurar, né? Pra ver como que é o local. Beleza? Espero que vocês curtem o vídeo aí, né? Eu fui lá, levei eles lá, vocês vão ver aí, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal. Você que tá chegando aí agora, dá aquela força pra nós. Se inscreva no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beleza? Muito importante pra mim, seu like, seu comentário, né? E eu venho agradecer também a todos os inscritos que estão chegando no canal. Só tenho que agradecer a vocês. E depois eu vou estar fazendo um vídeo onde que eu vou estar agradecendo a cada um. Beleza? Muito obrigado mesmo. E vamos lá pro vídeo. Beleza? Né? Brother meu das antigas aí que tava querendo ver a sensação, como que é estar nesse local aí na parte da noite. Aí eu resolvi estar vindo aqui com ele. E o filho dele, que é o Elton. Beleza, Elton? Manda um salve aí pra galera aí. E aí galera, um abraço pra vocês. Eu vou te falar pra vocês. Mal cheguei, já tô todo arrupiado. Uma sensação muito, muito estranha. É. Muitas coisas aqui que eu moro aqui há muitos anos, eu conheço. É, esse aqui ele é amigo meu e conhece aqui. Isso aqui não é que a gente tá inventando não. E tem um filho dele, o Cauã. Galera. Ei, ó, o Cauãzinho veio. Vê como é que é a sensação, não é não, Cauã? Tá, temos a subir aqui, né? Tem uma série de gente, mas é passarinho. Isso, tem uns passarinho. Mas nós vamos ver. Mas nós tem, provavelmente, vai achar muita coisa aqui. Nós vai estar aventurando aqui no local aqui, né? Espero que vocês curtem o vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, bora pro vídeo. Bora. Beleza, gente? Ué, vai lá na frente lá. Peraí, deixei na frente. Aqui é muito perigoso. Você não tem ideia do que tá acontecendo. Cuidado aí, ó. Presta atenção aí. Beleza, galera? Dois amigos meus aí, ó. O Hélio tem um amigo meu das antigas e o filho dele, né? Que quer participar, né? Ver como que é. Nós estamos me aventurando. Né, Hélio? Verdade. Só que eu vou te falar pra vocês, né? Passei, Hélio. Ó. Ah, não. É um animal, mas... Isso. A presença aqui ainda tá muito... Mas a gente chegou agora, né, Marcos? É, a gente chegou agora. Tem muita coisa pela frente. Não tem que passar por lá. Por aqui, ó. É, bora. Por aqui, ó. É, a gente chegou agora. Já era. Só veio atrás de mim. Isso. Aventura cabulosa, né, ué? É eu mexendo aqui Isso, escreve aí galera Dá uma força aí pra nós Isso Aqui ainda a sensação está bem pouca Bem leve, né Marquinhos? Tá É a primeira vez que eu estou vindo Não detectou nada Pequenas Pequenas provas aqui Cauãzinha na área aí Cauã Ajudando aí nas filmagens A iluminação De muitas que vai acontecer E a minha também Porque eu estou começando aqui Com meu amigo Ele está me levando E eu vou te falar pra vocês Tem muitos lugares agora Chocantes que ainda vamos, né Marquinhos? Isso, nós vamos Com certeza Fui convidado pelo Marquinhos aí Gente, vamos ver a chegada Além de amigo E vamos fortalecer Porque o cara Gosta do que faz Valeu Valeu demais Vamos aí na correria Nós estamos precisando mesmo De um brother Para ajudar aí nas filmagens É eu e eu É tenso Viu galera Acendeu três de uma vez Três luzes dessa aqui Marquinhos Bem ali Mais pra trás Volta então Deixa eu ver Acendeu as três primeiras aqui Só piscou e parou É estranho Marquinhos Porque na verdade Tem que ser alguma luz De lá Que está lá Aí meu pai Passa tudo É Mas é muito estranho É Ficou parado Marquinhos Muito estranho Deixa assim Sem a luz Sem a sua lanterna Porque aí Fica melhor Pra ver se vai detectar Alguma previsão Ela acendeu as três A 1.5 2.5 E a outra Amarela Foi bem aqui assim Que você falou Muito estranho Marquinhos Gente Aqui é o seguinte Nós ainda Tem um pouco ainda De mais firmeza Porque a gente Na verdade Aqui é um rio Que os pessoal Tomam banho Né Marquinhos A gente já conhece aqui É Mas eu mesmo Só vi na parte de dia Na parte da noite Se tiver aqui Eu vou falar pra vocês Realmente Não é ponto pânico Dá medo O trem aqui É cabuloso Tem hora que você Olha pro meio do mato Eu já vi vários Vultos pretos Acredito se vocês quiserem Ali ó Né Eu vi um vulto branco Algumas a gente Achou que era Não era Mas eu já vi Tem aqui O povo utilizar Pra fazer macumba Né velho Bater tambor Aqui ó Né Tem coisa aqui Né Marquinhos Tem Barulhão bom É Com certeza Isso O aparelho aqui Vai manifestar legal É Isso é um pássaro Ó Tá rolando pipoco Os caras tá lá E não matam Hã Você viu aí Viu aí É que é perigoso Tá vendo galera Olha lá galera Olha lá Não sei se vai dar pra ver É um animal É um animal É um pássaro Então Bora subir Você viu aí Já tá A gente tem a segurança Da gente Lógico Mas a gente É Isso nós estamos Com a Aventurando É o O Hélio é o pai Do Cauã Viu gente Aqui não tem nada Aqui é o filho O Cauã Inclusive Ele queria participar Eu ia estar vindo Sozinho Mas eu Cuidado Eu não fico Não fico andando Sem iluminar Pra trás Nem E eu Sozinho Fico só olhando Pra frente Não olho pra trás Pois é E a gente sente O pino Na hora que olha Sente Com vocês aqui Fica melhor Porque a gente tem Você está dando uma força Na iluminação Aqui tem de tudo Tem Tem de tudo Exatamente Tem gente que já morreu Gente que já suicidou Tudo Isso Tem que ter coragem Tem que ter coragem Segura a lanterna direita É Segura aí no seu pai Tem que ter muita coragem Dormir aqui Duvido Se alguém dorme aqui A não ser um pescador Corajoso Caso contrário Mas na verdade Eu nunca ouvi falar não Já ouvi falar Que os caras vinham Pra beber Usar Bebida alcoólica aqui Mas eles vinham de equipe De 10 pessoas É não Quando vem aqui Você vê que vem de galera Você conhece o local Você sabe como que é E aqui é só de três Raro alguém vir sozinho Né É um lugar perigoso Aqui ainda Porque Aqui ainda está perto Parecia que vinha Duas pessoas ao mesmo tempo Ali É por causa desses troncos Das aves Eles dão uns reflexos Bem cabulosos Parecia que vinha mesmo Na hora assim Sei lá Parece que é tipo sono A pessoa tem que estar aqui Pra ver É não Tem que estar aqui Pra sentir Né mano Isso Então galera Agora eu vou estar falando Dos canais parceiros O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Beleza Dá uma força lá Temos parceria com o Rude Oi Natural Temos parceria com o Big Brutus Temos parceria com a Coruja Né Análise O Abutre Investigação Irmãos do Além Beleza Temos aí o Poeta Imaginário E a Toca das Bruxas Tá Muito obrigado E a todos Vão lá Vão lá Na descrição do vídeo Entra lá No canal da galera Dá uma força lá Beleza Só tenho que agradecer A todos os inscritos E é isso aí Fui E é isso aí